E aí galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo com o S22 Ultra, né? GoPro e Macbook instalado, entendo enviando vídeos. Passando aqui pra dizer os afazeres de hoje. Mas antes, quem chegou agora, que é um Delivlog, quem já é inscrito avança um minuto. Aqui é um canal focado em carros, mas eu filmo tudo no meu dia a dia. Temos aqui um Renegade Diesel, lavei ontem os dois, né? Diesel 2020, 46 mil quilômetros, longitude, S10HK3 2017, toda no plástico, na porta, no som. 28 mil quilômetros. E hoje, como eu disse no vídeo de ontem, né? Ou o vídeo anterior pra vocês. Sim, aqui a gente faz aí dunas, praias, passeios, viagens. Meu dia a dia. Tem dia que é vídeo ruim, tem dia que é vídeo bom. Estoura pneu, ajuda alguém na estrada. É tudo. Vídeo de hoje, como eu disse ontem, ou no vídeo anterior. Vou colocar uma dupla face ali no porta-malas. Tô gravando aqui com esse, porque já matei o verme ontem na GoPro. E esquenta muito. Aqui eu posso dar a pause, né? Esse vídeo aqui eu acho que vai sair um pouquinho legal. E eu vou começar colocando aqui já, já a borrachinha que tem aqui. E... Dá vontade de arrancar, viu, pessoal? Olha como é que vai ficar sem nada. A vontade é de arrancar, viu? Opa, agora já saiu. Deixa eu ver. Pronto. Um já arranquei. O outro tá mais coladinho. Eu vou decidir daqui pra ali, o que é que eu faço? Deixa eu distanciar aqui pra ver como é que ficou. Legal, viu? Que a bicha não marca, ó. Mais ou menos, né? Tem a terra aqui e tal. Mas aí, como é que ficou o René Black, ó? E aí, pessoal? Volta. Normal? Ou agressivo, que é a marca dele? Eu ainda acho melhor assim, viu? Aqui é porque a gente tá tendo a impressão do... Né? O carro ficou novo da loja, né? Pega menos borboleta, menos terra. Mas, ó... Eu vou colocar a borrachinha aqui por dentro. Talvez eu arranque só pra colar a borrachinha melhor, pra limpar. Tem que tirar aqui também. Ó, como eu disse, ó. Borboleta, poeira. Vou tirar esse aqui também. Vou ali embaixo comprar esses três garrafões. Já começa com mais trinta. É, galera. Garrafão d'água desse aqui tá uns nove... Uns nove e cinquenta. O litro de leite tá uns nove reais também. Aí, tá vindo um rapaz deixar a moto. Eu disse ontem também que eu ia pintar o portão. O Júnior já chegou, faz o tempo que ele liga. Diz ele que o Elito veio pra lá, vai tudo. Mas, aí, foi embora, né? Já são onze. Onze e quatorze. Aí. Ah, tô a quatro caras sessenta. Não posso dar zoom. Por isso que eu tô achando aqui a imagem fluida. Aí. Embora aí. Não sei se a oficina tá fechando. Não sei se... Acho que eu vou levar pra deixar o engate, pessoal. Só que vai começar a barulhar ele de novo. Por outro lado. Qualquer coisa eu boto um antiferrujo. Manda arrochar bem. Lembrei que ele fica muito pra baixo assim também, né? Que eles nunca acertam ele em pézinho. Qualquer coisinha ali, ele se... Se inclina, né? Aí eu não sei, ó. Se a gente vai perder a altura do solo. Se eu tiver que pegar alguma lama. Eu já tô com vontade de fazer. Porque eu tô sem conteúdo. Por outro lado. É um engate a mais, né? Melhor que eu fazer aquela... De arrancar isso aqui. Ah, isso aqui ainda tá branco, ó. Agora eu não tenho que fazer, ó. Melhor que eu tirar a tampinha e... E arregaçar tudo, né? Não sei. Colar a placa com dupla face. O que mais que eu tô esquecendo? Tá aí a imagem dos dois juntos aí, ó. Você preferiu qual? Mostrar de novo. Aqui no porta-malas tem umas... Umas borrachas. Eu tô com preguiça de fazer isso. Eu acho que eu vou arrancar o outro aí por uma semana, né? Eita, o celular ia caindo. Ó, eu tenho que cortar aqui de novo o tamanho certo assim. A finura, né? Só tem essas duas aí, ó. Eu acho que eu vou arrancar o outro. Não custa nada uma semana. Daqui um dia que der outro vídeo, der muita saudade mesmo. É. Quando der muita saudade mesmo, eu tiver sem vídeo, eu compro essa tal de fita 3M. Pronto, ó. Vou arrancar aí as colas, né? E passar o pretinho. Limpar. Passar a flanela úmida e o pretinho. E aí, ficou mais jovial. Fica com os olhão, né? O Paulo César disse que aqui é a marca registrada. Uma semanazinha. Eu vou tirar aqui tudo. Lavar tantas... As máscaras e guarda no porta-mala. Como aqui, como acabei de mencionar. Queria botar o engate, ó. Muito chique. Como eu disse uma vez, deixa o carro completo, né? Mais, assim... Mais imponente, né? O engate. Mas vai ter aquele barulho. Talvez ele fique inclinado pra baixo. Talvez perca... Caso uma lama perde um ângulo, né? De ataque. Um ângulo de saída. Falei também que sábado que vem, talvez eu pegue uma duna. Mas em duna, o engate até agora, eu acho que não atrapalhou, não. Não sei. Enfim, comenta aí. Com máscara, sem máscara. Com engate, sem engate. No Instagram só tem 300 seguidores. Eu acho que não adianta nem fazer enquete, não. Como eu disse. Deixa... Deixa a gente enjoar aí sem a máscara. Uma semaninha. É mais um vídeo, né? A gente passa um tempinho aí. Vou perguntar em crenca. Vou perguntar no povo. Vou perguntar no pessoal, né? Mas daqui a uma semana eu faço um... Um outro vídeo. Ó. Pois é, pessoal. Vou pegar essa água. Dar um pequeno stop aqui. E vou ali na oficina ver se ele coloca na placa. Essa tal de dupla face 3M. Deixa eu tirar esse daqui. Ó. Aqui isso foi meio ruim, viu? Vamos já tirar eu ou o Júnior. E avisar logo pra ele não... Claro que ele não pode passar uma faca aqui. Se não arranha. Ah, eu queria tirar isso aqui. Colocar a borrachinha direita. Aquela borrachinha que vede o farol de não vazar, né? Queria limpar, colocar ela direitinho. Cortar no tamanho certo. É um trabalhinho. Vamos cortar o abacaxi e cubos. Tá aí, galera. Passei o paninho molhado e... Debaixo da torneira ali mesmo, né? Vou botar ali no porta-malas. Como eu disse, eu vou pegar água. Passei o pano molhado aqui também. Eu ia se fregar, mas fiquei com medo de arranhar. Enfim, eu acho que vou botar óleo. O óleo disso talvez salte mais. O pretinho, a flanela lá do lava-jato, né? Aqui eu tinha um pano da cozinha. Enfim. E quando eu for pegar água, eu vou tentar colocar na placa. Talvez eu... Eu queria limpar antes, né? Mas talvez eu já faça aí essa... Recolocação da máscara. E o engate eu não sei. Três problemas. Barulho. Angulação, que ele não fica tão em pézinho. E se ficar, quando der uma puxada ali, ele fica quase no chão. Angulação, barulho, né? Isso aí. Que fica em pézinho. E é isso. Eu falei que ia pausar esse vídeo e deixar bem legal, mas... Acho que eu vou deixar para a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo. Temos vídeo todo de 11 horas, 18 horas, 23 horas. O Instagram é Brita Almeida e YouTube. Valeu! E aí E aí E aí